Música Música Nossa idade é viver como Jesus Foi massa e humilde a terra Vivia em paz mesmo estando em guerra Nos disse que os mansos herdarão a terra Mancidão é viver como Jesus Foi manso e humilde até a cruz Vivia em paz mesmo estando em guerra Nos disse que os mansos herdarão a terra Manso de espírito e coração Esperando em Deus como exaltão Manso de tranquilo em adoração Como Paulo e Silas na prisão Mancidão é viver como Jesus Foi manso e humilde até a cruz Vivia em paz mesmo estando em guerra Nos disse que os mansos herdarão a terra É obedecer mudando atitude É um fruto do Espírito grande virtude Que nos faz viver cada dia a mais Uma vida feliz que não cessa jamais Mancidão é viver como Jesus Foi manso e humilde até a cruz Vivia em paz mesmo estando em guerra Nos disse que os mansos herdarão a terra 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 Amém